Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Vem princesinha, vem, vem Elas sabem do que eu tô falando, em frente ao espelho, duas horas se arrumando Um cabelo impecável, perfume importado, um vestido colado, ela tá demais A noite passou, e eu quem estou, passou da conta, ela bebeu demais Um batom rebocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal Já desceu do salto, tá bem mais humilde, devinha que só começa a delirar Princesa E chega a princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão E o vestido lá em cima, no começo da balada, é a top sem igual Mas agora a princesinha, vai embora hein Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é, não tá chapada, tá doidona, doidona Olha aí quem chegou hein Chegou chegando, é melhor da balada, louca doidona na solta chapada Chegou orixando a rapaziada, um roubo a cena, a mais empolgada Rebolando com tesão, abala a situação Unta chapada, mas é top, delícia na pegação Tá doida, tá louca, véi Tá louca é, tá doida é, tá doida é Unta chapada, tá doidona, doidona Tá louca é, tá doida é Unta chapada, tá doidona, doidona E chega a princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão E o vestido lá em cima, no começo da balada É top sem igual, mas agora a princesinha vai embora hein Tá louca é, tá doida é, tá doida é Unta chapada, tá doidona é, doidona Tá louca é, tá doida é Unta chapada, tá doidona é, doidona é Tá louca é, tá doida é, tá doida é Unta chapada, tá doidona é, doidona é Tá louca é, tá doida é Unta chapada, tá doidona é, doidona é Ha!